Estamos nos aproximando do final de semana e Deus tem para nós momentos especiais na vida da Igreja. No dia 30, sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, nós estaremos reunidos no nosso culto de oração e dando continuidade a uma série muito interessante que fala sobre aprendendo a confiar. Na ocasião, nós estaremos falando sobre Josafá, sobre fé e adoração. E no dia 1º de setembro, no culto da manhã, às 10h30, estaremos voltando a falar sobre o tema Igreja, aprendendo um pouco mais sobre o que é ser Igreja. Se não somos a Igreja que deveríamos, o que devemos fazer? E à noite, dando continuidade a nossa série Vida Vitoriosa, estaremos falando sobre vencendo a tentação. Eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida. E eu acredito que estes momentos, certamente, foram marcados na eternidade. E que algo de Deus está preparado para você. Vem estar conosco. Que o Senhor te abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Com hingeS. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti